Olá, estudantes da EJA. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí do horário que vocês estejam assistindo essas aulas. Eu sou a professora Simone, professora de história de vocês, certo? E como vocês sabem, a gente está na fase das revisões dos temas que nós trabalhamos aqui ao longo desse ano. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar do eixo gerador tecnologias, né? Como é que, por exemplo, nas provas do ENSEJA de história, vocês vão ter essa temática sendo trabalhada, né? E como é que esses conteúdos e esses temas vão estar sendo aí cobrados de vocês. Então, antes da gente passar para resolver algumas questões dessas provas oficiais, né? A prova do ENSEJA, provas de vestibulares, provas do ENEM, concursos, né? Que abordam essas temáticas. A gente vai relembrar de alguns conceitos que a gente trabalhou nessas aulas, né? E para fazer isso, eu já trago vocês para esse universo aqui, ó. como o tema tecnologias é trabalhado na história humana, né? A partir de alguns fatos ou processos históricos. Um dos processos históricos que a gente analisou nas aulas foi o advento da expansão marítima europeia, né? Esse movimento histórico dos povos e nações europeias, ao se lançar no o Oceano Atlântico, traz uma série de novidades técnicas e tecnológicas que mudaram a geografia do planeta, né? Inclusive porque os europeus só conheciam o seu território, né? Como a gente brinca, só conheciam o seu umbigozinho. E à medida que foram se lançando rumo ao desconhecido na viagem e pelo Atlântico, tiveram contato com outros povos e nações africanas e também tiveram contato com o continente americano. Na verdade, para os europeus, esse é um movimento de descoberta e conquista, mas para os povos dominados e conquistados, a relação é outra, né? Então, é com a expansão marítima que a gente vai ver, né? O uso da pólvora, por exemplo, como um instrumento de guerra, o aperfeiçoamento de técnicas de navegação e localização geográfica, como, por exemplo, o uso da bússola do astrolábio, né? E uma grande escola vai ser criada nesse momento histórico em Portugal, que é a Escola de Sagres, que é uma escola de engenharia naval e de preparação para a construção desses instrumentos, inclusive da cartografia, né? Que é a arte de elaborar mapas e fazer esse processo, né? Da localização geográfica. Mas essa expansão marítima, ela só foi possível por conta desse movimento cultural e comercial chamado de renascimento, né? E aí a gente conheceu que foi um movimento artístico, urbano e comercial, né? O renascimento, como o próprio nome diz, foi um renascer dos povos europeus, nas artes, nas ciências, na cultura, né? Mudou as formas de pensar desse homem, dessa mulher da Europa, dos séculos, final do 13, 14 e 15, principalmente, né? Principalmente no século 14 e 15. Muitas invenções foram realizadas nesse período e que promoveram, né? E promoveram, né? A conexão, vamos dizer assim, entre a Europa, África, Ásia e América, certo? Esses dois movimentos, a expansão marítima e o renascimento cultural, levou a um processo de colonização daquilo que a gente chama de América Espanhola, né? E durante vários séculos, né? As nações do continente americano, em alguma medida, que pertenceram a essas nações europeias, principalmente a Espanha e Portugal, no século XIX, no século XIX, iniciaram o seu processo de independência política, né? O seu processo de se tornar nação livre, livre do seu colonizador e deram início, no século XIX, às suas lutas de independência. Esses movimentos históricos traz uma produção técnica e tecnológica fantástica, né? A história humana, e por isso são temas que aparecem no eixo tecnologias, certo? E que nas provas oficiais, nas avaliações oficiais, vocês podem ter contato com eles dessas maneiras que eu vou mostrar aqui para vocês na aula, nessas questões que a gente vai resolver. Observe aqui essa questão que foi da prova do Enseja de 2018, né? Um mapa, né? Uma carta náutica, uma cartografia que provavelmente, né? Século XV, XVI, né? Mais precisamente do século XVI, é um mapa que retrata a América do Sul, é um mapa histórico, né? Observe que dentro dessa paisagem, que tem mais ou menos aqui, ó, o contorno do Brasil, essas letrinhas miúdas que marcam aqui, ó, são as capitanias hereditárias, feitas pelos portugueses, né? E vai ampliando aqui a parte mais a oeste, onde está a Bolívia, a Colômbia, o Chile, né? A Argentina, né? E vai destacando, observe alguns povos indígenas, né? O que que eles faziam, como eram suas casas, já um pouco desse contato desse homem indígena com o europeu. Então, é um mapa que mostra, pelo que a gente está vendo aí, o cotidiano, como era a vida desses povos que habitavam a América do Sul. Feita a análise da imagem, vamos à questão. Na imagem, está identificada a preocupação dos elaboradores de mapa daquela época em... Então, ele quer saber o que é que os cartógrafos, no século XVI, ao criar seus mapas, retratavam. Qual era a preocupação deles de colocar nesses mapas? Aí vem as alternativas. Letra A. Determinar as medidas de escala, né? As distâncias, latitude e longitude. A gente até tem aqui uma rosa dos ventos, observem. Mas os meridianos não estão muito bem tracejados, não. Por isso que eu falei, gente, em outras aulas. Esse tipo de avaliação cobra de vocês o conhecimento interdisciplinar, história e geografia. Você precisa ter um pouco das duas leituras. Então, aqui a gente não está vendo as medidas de escala. A única questão de medida e de escala geográfica que aparece é a rosa dos ventos. Norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste. Então, não é a letra A. Na letra B diz assim, representar as divisões políticas. Ora, a única divisão política que aparece aqui, essas letrinhas miúdas aqui, que são as capitanias hereditárias brasileiras. Mas não aparece, por exemplo, que aqui está a Colômbia, a Bolívia, o Peru. Percebem? Então, também não é a letra B. Porque a representação política é aquela divisão que aparece o nome dos países, ou dos estados e das cidades. Nesse caso, no século XVI, o elaborador desse mapa não teve essa preocupação. Letra C. Caracterizar as zonas de clima. Observe, tem alguma coisa aí sobre temperaturas? Como a gente está vendo, na paisagem está retratando o quê? Algumas montanhas, né? Alguns indígenas aqui no pastoreio, ou desenvolvendo agricultura. Aqui parece meio que ele está pescando, né? Não parece bem um indígena, mas... Então, não tem nada a ver com o clima também. Bem, a letra D. Ilustrar as atividades humanas. Então, só pode ser a letra D. Observe mais uma vez aqui na imagem, ó. Na representação cartográfica. São atividades cotidianas do século XVI que aparecem nessa representação gráfica. Então, portanto, o que essa imagem revela da preocupação do elaborador do mapa é exatamente a preocupação de ilustrar as atividades humanas. Então, só pode ser a letra D. Vamos analisar uma outra questão que também tem a ver com esse processo de expansão marítima, tá? Essa questão aqui fala mais da questão da colonização, da ocupação desse território. Essa outra questão aqui, que é do Enseja, de 2019, mostra para vocês uma caravela, ou uma nau, certo? Uma embarcação com três velas, um mastro mais imponente, aquele movimento mais... É como se fosse uma navalha cortando o mar. Tem um texto aqui, mas que não dá muito bem para a gente compreender. E aí vem a questão. A imagem retrata um processo histórico relacionado a... Bom, eu sei que é uma caravela, um anal. Aonde esse tipo de embarcação apareceu? Em que época da história? Durante o processo da expansão marítima. Então, eu tenho que procurar uma alternativa, dentre as que está destacada aqui, que aborde o tema expansão marítima. Então, vamos ver. A letra A diz, disputa imperialista europeia. Até houve isso, mas foi bem depois. Letra B, a expansão marítima europeia. Então, é a letra B. Mas vamos analisar as outras? Letra C, a conquista das terras espanholas. Observe que não mostra terra nenhuma. Mostra só uma embarcação sob o mar, navegando. A letra D diz, a escravização dos povos nativos. Nem mostra pessoas na imagem. Só mostra a embarcação. Um outro saber que é importante. Os Lusíadas é um poema de um artista português chamado Camões que escreve sobre as glórias de Portugal nesse movimento da expansão marítima. Então, Os Lusíadas é esse poema do Camões em que ele retrata esse movimento da nação portuguesa. Então, portanto, gente, essa questão está falando sobre a expansão marítima. Outra questão interessante e que pode acontecer de vocês serem abordados dessa forma para pensar o advento das tecnologias na história, principalmente na história dos séculos 14, 15 e 16, é essa aqui. No que diz respeito à prosperidade italiana, esta era relacionada ao monopólio do comércio das especiarias com o Oriente, tendo-se destacado as cidades de... Antes de analisar a resposta, primeiro, a expansão marítima. O que é que motivou as nações europeias a fazer esse movimento de navegação? O comércio dessas especiarias com o Oriente. No século 14 e 15, principalmente, esse comércio era um comércio muito rentável e atraía os olhares das outras nações europeias para essas cidades italianas que tinham o monopólio desse comércio de especiarias. Então, por isso, a gente precisa saber quem são essas cidades. E que despertava, digamos assim, a inveja das outras nações europeias e que movimentaram essas outras nações europeias a descobrir um novo caminho para essas especiarias. Na letra A, tem falando aqui as cidades de Milão, Roma, Veneza e Nápoles. A cidade de Milão e Roma são as mais antigas, vamos dizer assim. Foram cidades importantes durante a época do Império Romano. A cidade de Veneza até participava desse comércio de especiarias, mas a cidade de Nápoles, não. Na letra B, Gênova, Veneza, Florença e Pisa. São elas as cidades que se destacaram no comércio das especiarias. Principalmente Gênova e Veneza. A cidade de Florença e Pisa vão ter destaque também, gente, no renascimento cultural, que a gente também viu nesse movimento do eixo tecnologias. Na cidade de Florença, inclusive, estavam os principais artistas do renascimento e os mecenas, os contratadores desses artistas para desenvolver as obras do renascimento. E quem é que patrocinava? De onde é que saía o dinheiro para movimentar esse renascimento? No comércio dessas especiarias. Então, as quatro cidades que se destacam no comércio das especiarias com o Oriente, na Itália, foram Gênova, Veneza, Florença e Pisa. Ok? As outras cidades que estão aparecendo nas letras C, D e A, não. Por isso que eu falei, é uma prova de história, mas que também exige um conhecimento da geografia. Essa outra questão aqui aborda, inclusive, o tema do renascimento. Vamos ver? Durante o renascimento, surgiram inúmeras inovações nas artes plásticas. A perspectiva, a representação dos objetos, o lidar com os conceitos de espaço e volume, o que permitiu uma transformação de valores? Não. Observe que ele fala de inovação no campo das artes, falando sobre perspectiva, como representar os objetos, o jogo de luz que se faz nas imagens, de aproximação e distanciamento. Por isso que ele fala, lidar com os conceitos de espaço e volume. Então, não foi a questão da transformação de valores. Letra B. A inversão dos valores clássicos, pelo contrário, os artistas do renascimento se apropriaram dos valores da antiguidade chamada de clássica, da cultura grega e da cultura romana. E não inverteram essa ordem, não. Eles reproduziram em algumas medidas. Então, também não é a letra B. Letra C. Delimitar o olhar do observador. Bom, se ele me dá alcances de perspectiva, diferentes formas de representar um mesmo objeto, olhar conceitos de espaço e volume numa imagem, Então, ele não está delimitando o meu olhar. Esse artista está ampliando o meu olhar. Então, também não é a letra C. E a letra D fala, ampliar o espaço e trabalhar a profundidade. Foi o que essas inovações nas artes do renascimento permitiram, que é a letra D. Ampliou nessa ideia de longe e perto. Uma curiosidade aqui é o quadro da Mona Lisa, pintado pelo Leonardo da Vinci, nessa questão da ampliação do espaço e da profundidade. É uma imagem que, para qualquer movimento da sala, onde você está observando o quadro, a pintura, você tem a impressão de que ele está lhe olhando de volta. Então, portanto, o artista fez esse movimento de ampliação do espaço e da profundidade. Vamos a mais uma questão. Essa questão aqui trata de algumas mudanças no campo da vida, no campo da tecnologia e no campo da ciência, promovidas pelo renascimento cultural. Diz assim, a partir da reabertura do Mediterrâneo ao longo das cruzadas, a Europa assistiu a uma intensa transformação das relações sociais e do modo de vida, pois as cidades, Observe, chama-se renascimento cultural, comercial e urbano. Então, se é um renascimento, significa dizer que as cidades voltaram o quê? A renascer, ressurgir. Vamos olhar as alternativas. Na letra A, tem dizendo, voltaram a crescer e se tornaram o centro das atividades comerciais. É o mais provável. Inclusive, porque olha o que a questão diz. A partir da reabertura do Mediterrâneo ao longo das cruzadas, Mediterrâneo aqui está falando do mar, o mar Mediterrâneo, que separa o sul da Europa do norte do continente africano e do Oriente Médio. Então, esse movimento da reabertura do Mediterrâneo ao longo das cruzadas, que foi um conflito religioso entre a Europa e o Oriente, principalmente a cidade de Jerusalém, a Europa assistiu a uma intensa transformação das relações sociais e do modo de vida, pois as cidades, letra A, voltaram a crescer e se tornaram o centro das atividades comerciais. Então, é a resposta correta. Mas, para ter certeza mesmo, vamos analisar a letra B, C e D. A letra B diz, diminuíram com a migração de pessoas para o campo. Observe, é o movimento contrário. As pessoas estão saindo do campo e vindo para as cidades. Letra C, permaneceram com baixa economia. Também não. Esse movimento de retomada desses espaços, que a questão está perguntando, faz o processo contrário. Há um aumento da produtividade econômica das nações europeias, principalmente com base no comércio. Letra D, começaram a se industrializar. Ainda não. Essas cidades, com esse movimento de reabertura do mar Mediterrâneo e o advento das cruzadas, renasceram comercialmente. A indústria só vai voltar a esse movimento da história no século XIX, XVIII e XIX. Aqui, essa questão está falando do século XVI. Então, vocês podem ter também aí uma questão que exija de vocês todos esses conhecimentos. O conhecimento da história, das inovações tecnológicas, da geografia. Então, os conhecimentos, eles são assim abordados da forma interdisciplinar. Aqui já fala, nessa questão, da conquista da América pelos espanhóis. Teve a expansão marítima, os espanhóis chegaram, então, no ano de 1492, aonde hoje é o continente americano. Aí, na questão diz assim, no século XVI, a conquista e a ocupação da América pelos espanhóis desestimulou a economia da metrópole e conduziu ao fim do monopólio de comércio, muito pelo contrário. Foi o processo contrário. A conquista e a ocupação da América pelos espanhóis estimulou a economia dessa metrópole, que era a Espanha, e aumentou o monopólio desse comércio entre as descobertas das riquezas na América e a Espanha. Então, não é a letra A. Letra B. Contribuiu para o crescimento demográfico da população indígena, concentrada nas áreas de mineração. Contrário. O processo da conquista e da ocupação da América pelos espanhóis levou a uma diminuição demográfica da população indígena. Primeiro, pela questão das doenças. O homem indígena, a mulher indígena, não tinha anticorpos para as doenças do europeu. Segundo, pela violência com que essa conquista e ocupação foi feita. Terceiro, pelo processo de escravização que essas populações indígenas sofreram e o trabalho compulsório nessas minas, de prata principalmente. Então, não houve um aumento do crescimento demográfico das populações indígenas. O contato das populações indígenas com os europeus, nesse caso aqui dos espanhóis, reduziram o número dessas populações. Então, também não é a letra B. Letra C. Eliminou a participação do Estado nos lucros obtidos e beneficiou exclusivamente a iniciativa privada. Também não. O Estado espanhol, o rei de Espanha, acumulou muitas riquezas nesse processo de ocupação e conquista do território americano. Poucos incentivos de empresários particulares dessa época, se a gente pode dizer, ocorreram. Foi um movimento muito mais dos monarcas daquele período, a partir de empréstimos e outros processos para aquisição de dinheiro para fazer com que essa expansão marítima e essa conquista da América acontecesse. Letra D. A conquista e a ocupação da América pelos espanhóis dizimou a população indígena e destruiu as estruturas agrárias anteriores à conquista. Provavelmente, a letra D. Houve, sim, o extermínio das populações indígenas, que eram populações, em sua maioria, de agricultores e tinham técnicas que hoje a gente chama de sustentáveis de produção agrícola. E aí, o homem europeu faz a substituição daquele processo agrícola das populações indígenas para aplicar um processo de cultivo europeu nesse solo americano e, portanto, destrói essas estruturas agrárias. Mas, para ter certeza se é a letra D mesmo, vamos ver a letra E, que diz assim, impôs o domínio político e econômico dos crioulos. Os crioulos, na América Espanhola, eram os filhos dos espanhóis que nasceram no território americano. Quem tinha o domínio político e econômico não eram eles, eram os espanhóis, que estavam no topo da administração da colônia. Então, não é a letra A. Portanto, no século XVI, a conquista e a ocupação da América pelos espanhóis dizimou a população indígena e destruiu as estruturas agrárias anteriores à conquista. Certo? Então, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês dos múltiplos conhecimentos em história e geografia que vocês precisam ter. Vou passar para essa questão aqui e por quê? Ela ainda aborda o que foi a colonização espanhola na América. E ele diz assim, é correto afirmar que a colonização espanhola a fundamentou-se na divisão da colônia em vicerreinos diretamente ligados à Espanha, destacando-se a Casa de Contratação e os Conselhos das Índias. É a letra A porque são as estruturas da organização da colonização espanhola na América. Eles dividiram o território em vicerreinos e depois criaram essas duas instituições, Casa de Contratação e Conselho das Índias, que eram órgãos administrativos da coroa da Espanha dentro da colônia americana. Não é a letra B porque a letra B diz assim, utilizou quase que exclusivamente da mão de obra negra. Esse foi um movimento que aconteceu na América portuguesa, ou seja, no território que hoje corresponde ao Brasil. Na América espanhola, a mão de obra escravizada foi a população indígena. Certo? Letra C. Não é ela porque ele diz assim, desenvolveu-se nas colônias uma produção diversificada. Até aqui, ok. Produzindo-se manufaturas na região setentrional e algodão na região meridional. Produção de manufatura. Isso não foi feito nas colônias. A manufatura seriam objetos de artesanais. A manufatura é a origem das futuras fábricas. Isso não ocorreu nas colônias, nem nas espanholas, nem na portuguesa. O que havia era uma forte produção agrícola de algodão, cacau, milho, batata e a extração mineral, principalmente de prata, ouro e prata. Não é também a letra D, porque na letra D diz assim, baseou-se nas culturas tropicais de exportação, nos minifúndios e na mão de obra serviu. Na verdade, foi na mão de obra escravizada. Portanto, não é a letra D. E também não é a letra A, porque fala que criou uma organização administrativa centralizada com sede em Lima. Lima é a capital hoje do Peru, que também não foi isso que ocorreu. Foi essa divisão aqui em vice-reinos e a criação da Casa de Contratação e do Conselho das Índias. Então, observe mais uma vez os múltiplos conhecimentos que vocês precisam adquirir para poder estar participando dessas avaliações. E como uma sugestão de leitura, que quanto mais vocês leem, mais conhecimento vocês têm de um tema, eu sugiro o livro do uruguaio, se não me engano, ele é uruguaio, já falecido, o historiador Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. Nesse livro, o escritor uruguaio, uruguaio mesmo, está vendo? Ele publicou em 1971, é o livro dele mais conhecido e mais lido, em que ele fala desse processo de exploração da América Latina pelos espanhóis e pelos portugueses. Nesse livro, além dele relatar como foi esse processo de ocupação e conquista do território americano, ele também vai falar de como foi o sofrimento das nações indígenas e dos africanos que foram trazidos aqui para o território americano para serem escravizados. Falando também um pouco dos ingleses e dos estadunidenses na ocupação desse território. Então, é um livro para a gente conhecer um pouco mais da história da América Latina. Certo? Então, fiquem essas dicas de estudo, essa revisão, que eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.